E aí galera, se liga nessa! Olha só, é o Carrefour Campo Grande com a promoção de pneus válida de 27 até 30 de agosto, sexta até segunda-feira, confira comigo, todos os pneus a partir do ar 14, 15, 16, com 50% de desconto na segunda unidade, mesma marca, mesmo código, mesmo produto direto no caixa. E até 10 vezes, sem julho, no cartão Carrefour. E lembrando pra você, ó, 1, 2, pneus em promoção!